Estamos aqui em Matupá, vamos já realizar a nossa terceira edição e agora com uma novidade que queremos passar para toda a população vamos estar fazendo recorrente a cada quatro meses no Hospital Santa Luzia nós estaremos realizando cirurgias de catarata. A gente sabe da demanda e a importância de cuidar da saúde dos olhos. Isso, é algo primordial, né? Se não cuidar bem dos olhos, como é que nós vamos enxergar as coisas lindas que estão ao nosso redor? Mas estaremos realizando do dia 5 ao dia 8 de setembro. Você aí que tem alguém na sua casa, tem algum parente, algum amigo que esteja precisando essa é uma grande oportunidade. Por vários motivos, por uma equipe especializada que vem de São Paulo nosso médico é de Ribeirão Preto, que vem realizar estas cirurgias. Os valores são muito sociais, com uma oportunidade de pagar em quatro vezes, parcelarmos até em quatro vezes. E estaremos realizando, então, do dia 5 ao dia 8 de setembro. Você que precisa, pode nos procurar, passe um WhatsApp ou ligue nesse telefone que vai aparecer aí na tarja da televisão. E nós estamos à disposição. Se você precisar de uma visita, você talvez tenha dificuldade de locomoção, nos avise. Nós temos uma equipe aqui que está trabalhando para melhor atender vocês. E estamos à disposição. Vamos ter quatro procedimentos. A catarata, pterígio, a limpeza da lente, que é o IAG laser, de quem já fez a cirurgia de catarata. E vamos fazer um procedimento chamado retinopatia diabética. A retinopatia diabética é algo que tem assolado a população e é uma doença silenciosa. As pessoas que têm diabetes começam a perder a visão. Então, se não fizer um tratamento para conter este desgaste da visão e chegar a perder 100%, não recupera mais. E não se nota, não dói, sabe? Então, a retinopatia diabética é algo que até o governo federal tem se preocupado muito com isso, porque muitas pessoas têm perdido a visão e depois que perdeu não conseguem recuperar mais. É uma grande oportunidade. Você vê nossos valores, ela é em torno de 60% abaixo de uma cirurgia feita na capital. E uma coisa muito favorável é que este valor nosso comporta a consulta avaliativa, todos os exames, a lente que vai ser usada, a cirurgia, um pós-cirúrgico com 24 horas e um segundo pós-cirúrgico com 30 dias. Então, volta um médico nosso aqui daqui a 30 dias para fazer o segundo pós-cirúrgico e nós temos um telefone, 24 horas de atendimento para assistência ao nosso paciente. Reforçando a credibilidade e a excelência no trabalho, levando em conta que essa é a terceira vez que esse projeto é realizado na região. Isso, realmente. Já passamos de 400 cirurgias aqui na região. Graças a Deus, nenhuma recorrência.